Bom dia a todos, permitam-me que comece por saudar, antes de ir às situações especiais, saudar a todos vocês, que estão, todos os escritores, aqueles que fazem com que aconteçam há 25 anos as nossas correntes de escrita, em nome do município da Copa do Brasil, permitam que se agradeça a resiliência e o facto de estarem sempre connosco, os que já partilham, os que são visita frequente e os novos que vamos chegando todos os anos. É para nós que compreendem o menor bom, o menor orgulho, é que se vê-los durante estes dias na cidade da Copa do Brasil, que tenham contato com a nossa cultura, com os nossos costumes, com as nossas habilidades também, com a melhor parte da vida, com a nossa anortada e que se sintam bem e que possamos hoje, nestes 25 anos das correntes, em que ao mesmo tempo comemoramos os 50 anos de abril e também os 50 anos de mobilização da Copa da Copa do do município, muito obrigado pela vossa presença ao longo destes decisões. Muito obrigado. 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 do seu código qualificador, será, e está que ser, causa bastante para a inclusão no seu índice de autores e obras que são referências reales da civilização e da cultura e da comunicação, mas que por convidar à reflexão se tornam incoleráveis neste novo mundo, não vão ser mutuadas, a dúvida, a dificuldade, muito menos a contrariedade. Está encontrando a letra, caros amigos, a liberdade a grupo oficiais está serenamente em causa. Basta discutirem indignidade, seja lá o que isso se for, no processo de criativo, como fizeram recentemente, como Vitor Hugo, Tolster, Mark Twain, Flaubert e tantos outros, ou incorreção moral ou política, como nos álbuns do Timitim, do Asterite, ou racismo, como nos maias do nosso exce, ou colonialismo, como a enxergue-se dele. Todos estes autores, como nos outros, foram sempre bem submetidos ao processo purificador a que nem Homé, nem a Bíblia, escaparam. Tanto, pois, muito cuidado, está tudo em revisão à luz deste novo cano. O grande irmão, que o órgão lá nos viu, está ali há muito e cada vez mais, vigilante a nós, sempre pronto a atuar, a se cancelar, a policiar o pensamento, a cancelar, que a nossa obrigação nunca seja de ala consciência sua, a castração da liberdade da expressão e da criação da instituição. Se me permitem um conselho, que sei avisar do que vem de um vosso antigo confrado, e foi muito provavelmente nascido na inspiração, talvez mesmo na respiração do nosso mar, pois o seu autor, o nosso vizinho rege, arrancava com a moralidade no nosso diante, onde passaram longas horas a refletir e a escrever. Se me permitem um conselho, ele aqui vai, de tal a cargo que o senhor cante de primeiro. não, não vá descolido, e que só por um vos levo os vossos próprios passos. É que os passos, de quem lhe pretende conduzir, os cinco, aqueles nós, levar-nos-e a sítios onde o mundo já esteve e não foi feliz. Marx ensinou-nos que a história se repete, e não de modo agradável de perceber, é disso mesmo, por outras palavras, aprendemos com a história, que não aprendemos com a história. E por isso, e que o Rana não me venha, e cansadas da liberdade e da fragilidade, se não mesmo da intervenção, das democracias, as nossas sociedades que pensávamos, definitivamente livres, predispõem-se a avançar poderes autoritários. O ano que vivemos, curiosamente, o 5º agente do atual ciclo democrático de português, é a índice mundial, particularmente sensível para as democracias, várias delas ameaçadas por uma onda autoritária que se apresenta, e é crescentemente aceita, uma nova normalidade. ciárea que tem que olhar. Umidades idéias bem Choose 1. no prefácio à 1ª edição das origens do totalitarismo. Notem este texto da grande filósofa hoje em dia, que diríamos que hoje é de 1950, do imediato pós-segunda grande guerra, da vitória das democracias sobre os totalitarismos. Não aprendemos nada de facto. E por isso estamos hoje perante um beijo em dia em dia, e que não é um bom tempo, se bem que não comprejo a todos os títulos mais complexos e previstos. É que agora, os mais planeados às ceias do novo paradigma social e político, são as chamadas mais sólidas, que nos são apresentadas como as mais qualificadas de cílulas, em áreas de nome tecnológico, seguramente, mas não nas humanidades, para que não tenham memória nem conhecimento do caldo de culturas que geram a desenhadeira de crise social e os conflitos. Estas são as gerações que formaram-nos num sistema educativo simpático e facilitador, que não inclui nos olhos o gosto pela arte, mais formativa de todas, que é a literatura, deixando-nos, portanto, premiadas à manipulação da sua grande fonte informativa, que são as redes sociais, onde campeiam mensagens no ritual, que são aprendidas como verdadeiras, porque, por opção, não lê jornais, não ouve rádio, não reveta das jornais. São plataformas de informação, guiadas por jornalistas, que, ao contrário das redes sociais, permitem-lhe típico e aprofundamento da leitura. Aqui radica, na minha modesta opinião, a crise da imprensa. E é saber que há uma relação direta entre a saúde da imprensa e a força da democracia. Correremos o risco de perder nenhuma outra. Dados recentes indicam que os jovens com idades entre os 15 e os 34 foram seguindo o detalhe que há um ano mais a gente se comprou em Portugal, quer em Rafael, quer nas novas plataformas tecnológicas, que se complementam. Pois o que importa é a construção da relação entre ler e refletir, entre saber e dialogar. Sabemos, aqui na Nova do Brasil, muito por efeito, as políticas de incentivo à leitura, têm início e é crescendo nas escolas e expressão maior quando nos encontrarmos aqui no governo. O amor aos livros acompanha a formação dos jovens e, através deles, chega às suas famílias. Por isso, entre nós, as livrarias ainda não fecharam. Nos últimos anos, até duram mais dúvidas. E as sessões de lançamento de livros são aqui um ato cultural frequente e muito participante. e, por fim, as as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, ok? . . . .